Fala galera, beleza? Espero que vocês estejam bem, hein? Porque eu tô muito feliz aqui. Ó, a bolinha top da Adidas e o meiãozinho top demais também da Adidas. Galera, falei pra vocês que a gente ia fazer um sorteio caso a gente chegasse aos 100 mil inscritos. Então chegamos e agora a gente vai estar fazendo. Tá vendo esse post que tá aqui do lado aqui? Bom, se você quiser participar, é só você ir lá no meu Instagram, tá bom? Me seguir lá no meu Instagram, curtir esse post aqui que vai estar lá. Tá bom? E marcar três amigos pra você poder concorrer. Beleza? Facinho, né? E relação ao sorteio, a gente vai sortear quando o meu Instagram chegar a 5 mil seguidores ou o meu canal chegar a 120 mil inscritos. Beleza? Então me ajuda aí, compartilha com os amigos aí, vamos fazer o canal crescer mais. Hashtag vem 200k agora. Ha! Beleza? Então bora pro vídeo agora, amassada? Uh! Abração! Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha. Tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai estar fazendo um drible muito bacana, que é uma caneta fácil mesmo e muito útil, cara. Vocês vão arrebentar aí. Só que antes eu queria agradecer a todos vocês aí, tá bom? Porque nós chegamos aos 100 mil inscritos, cara. Nossa, cara! Quanto que eu imaginava que a gente ia chegar a 100. E já que a gente chegou aos 100, vamos partir para os 200k agora, cara. Vamos buscar lá. Ajuda eu aí, hein? Beleza? Compartilha. Não esqueça de deixar like, tá bom? Se você é novo, se inscreve no canal aí e vambora comigo chegar nos 200k. Fechou? Antes da gente começar o drible, também queria falar com vocês que a gente vai estar fazendo um sorteio também lá no meu Instagram. Então me segue lá nas minhas redes sociais. Caio, chega aí, Caio. Caio vai me ajudar. Vou deixar também a rede social do Caio aqui, tá bom? Pra vocês também conhecerem ele, seguirem ele lá. E bora pro vídeo, né, Caio? Tem que ativar o quê? As notificações, hein, galera? Esqueceu das notificações, esqueci de falar, cara. Tô muito emocionado. Galerinha, então vamos lá pro passo a passo, certo? São dois passos. A caneta é muito fácil de fazer e muito útil. Você vai fazer um pro lado e dois depois pra frente, jogando no meio das pernas do colega, certo? Então no caso, seria o seguinte, a mesma perna que você rola pro lado é a perna que você rola pra frente. Então é no mesmo toque. Então você faz um, dois. Seria no mesmo toque. Ó, Leozão, pega aqui. Vamos lá, ó. Então você faz um, dois. Seria dessa forma pra você poder dar a caneta. Galera, o outro detalhe também que você tem que tá ligado é o seguinte, quando você for dar essa passada pro lado, você dá a passada e salta com o pé esquerdo. Ó, no caso, você faz isso, ó. Um pra depois rolar. Então, Leozão, pega no pé aqui. Então tem que ter esse salto aqui. Não basta só você dar a rolada aqui pra depois fazer isso. Como você vai fazer dois movimentos com a mesma perna no ar, você tem que dar um salto com a perna esquerda. Entendeu? Pra você poder combinar o movimento. Então seria, ó. Um, dois. Seria isso, ó. Um, dois. Certo? Galera, então são os dois passos. O Caio vai me ajudar aqui, ó. Então você dá a penteada pro lado e na hora que ele vier nessa bola, você já rola no meio pra poder dar a caneta. Então vamos lá. Ó, tô indo aqui. Aí eu rolo e já saio pro ataque. Entendeu? Então seriam dois passos, pessoal. A intenção na hora que você rola essa bola pro lado é justamente pra ele poder te dar o bote. Então você tá aqui, ó. Vem, Caio. Na hora que você rola aqui, ó, a tendência dele é abrir essa perna e aí você rola. Tá bom? É uma caneta simplesinha, cara. Mas numa passa mesmo, cara. A gente vai fazer alguns lances pra vocês poderem ver. Tá bom? Bora lá, então. We're Invincible We're Invincible We're Invincible Então é isso, galera. Fechamos mais um vídeo do canal Matheus Palenco. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui. Esse aqui é meu afilhado, tá? Meu sobrinho, Saúl. Ele tava doido pra aparecer no vídeo aí. Eu coloquei ele pra fazer o finalzinho aqui, beleza? Galera, bons treinos pra vocês. Caio, valeu, brigadão. Viu? E... Bora aí, hein? Hashtag vem 200k agora, hein? Ah, galera. Pração, fica com Deus. Fui! We're Invincible Trust in me We're Invincible We're Invincible Don't